Hyundai HB20 2023, olha só, a cara de bagre foi embora finalmente, mas isso você já sabia, né? Maldosos vão dizer que esse visual dele aqui ficou meio parecido com o da Volkswagen, né? Um farol meio ali de Gol, mas o fato é que ele ficou bem mais bonito, mas ele ficou melhor para o uso no dia a dia. Eu vou avaliar essa versão aqui, que é a Platinum Plus, 115 mil reais, é de topo mais cara da gama. Vou dizer se ela vale a pena ou não e vou dar uma nota para esse carro aqui no final. Esse quadro aqui, minha gente, é o Mobi Avalia, que é diferente do primeira partida, quando a gente vai nos eventos de lançamento e traz o carro em primeira mão, em impressões gerais. Aqui a gente fica com o carro alguns dias seguidos ou às vezes semanas seguidas e consegue trazer uma avaliação um pouquinho mais aprofundada para vocês. Inclusive, a gente dá nota, eu vou dar nota para vários atributos do HB20 e uma nota final para ele, dentro do segmento dele, que é o de hatches compactos. Como essa é uma das primeiras avaliações, a gente ainda não tem muito parâmetro, mas a ideia é que daqui a algum tempo a gente tenha várias notas e comece a criar rankings de cada segmento para determinar qual o melhor e qual o pior carro de cada segmento. Tá certo? Então, se você curtir esse conteúdo e achar que a gente merece, já deixa aquele joinha no vídeo, deixa um comentário também, dizendo se concorda ou não com tudo que eu vou falar aqui, e já aproveita e se inscreve no canal, sininho para receber as notificações, claro, se você achar que a gente merece e eu gostaria muito que você achasse. Bora falar então sobre o novo HB20 com esse visual aqui. Bom, como eu disse, maldosos vão dizer que esse carro ficou com visual de Volkswagen. Eu acho que uma parte disso vem do capô, o capô do novo HB20 mudou, mudou a estamparia, ele passou a ficar mais proeminente, curvado aqui para o balanço dianteiro e mais vincado também. E além disso, os faróis, principalmente os faróis. O desenho dos faróis ficou bem parecido com o farol do Polo ou do próprio Gol, com a diferença de que esse farol é mais sofisticado que o da Volkswagen. Ele tem essa assinatura aqui em formato de bumerangue em LED, formando as luzes diurnas. Ele tem projetor, que nenhum farol de carro da Volkswagen nacional tem, até onde eu saiba ou eu lembre. Mas ele não é full LED, porque as luzes de seta nesse conjunto óptico dianteiro são halógenas, elas ficam encravadas aqui no miolo do para-choque e a gente tem faróis de neblina ali embaixo também em LED. A grade, você está vendo aqui, hexagonal, gigantesca e com esse recorte aqui, ela ficou bipartida. Eu particularmente achei bem legal esse desenho aqui. A lateral não mudou muita coisa, a gente tem um novo desenho de roda, essa roda Aro 16. Eu achei bem bonita, achei legal, combinou com o estilo do carro. O carro diz para a gente se você gostou dessa roda ou não, mas no geral o desenho é o mesmo. O entre-eixos continua o mesmo, 2,53m nessa geração. As dimensões no geral são parecidas com o que a gente tinha anteriormente. A gente vai colocar todos os dados, altura, largura, comprimento, tudo vai estar na descrição do vídeo. E a Hyundai manteve essa solução aqui de teto estilo flutuante. Então a gente tem esse aplique aqui em preto fosco, dividindo a pintura da carroceria com a pintura do teto, embora elas tenham o mesmo tom. Agora vem a pederneiras, vem aqui atrás comigo, por gentileza, que a gente vai mostrar um pouquinho da traseira. Na traseira do HB20, particularmente, é o que eu achei mais legal. Foi o que mais mudou e mudou para melhor, ao meu ver. As lanternas eram muito feias, com aquele estilo vírgula aqui, chapada, sem nenhuma noção, sem nenhuma sensação de profundidade na iluminação. Aqui a gente tem uma lanterna que tem essa guia de posição em LED. Ela tem aqui embaixo toda uma estilização, trabalhando com os relevos do sistema de iluminação. E ela é bem proeminente, talvez proeminente até demais aqui para trás. Além disso, as antenas são integradas por essa faixa vermelha aqui enorme. A iluminação não é contínua, a gente está vendo que ela termina aqui. No sedã HB20S, a gente tem uma iluminação contínua. Podia ter também no hatch, mas a Hyundai optou por fazer isso só no sedã. De qualquer forma, eu achei esse visual aqui bem bonito. Outra coisa só que eu não gostei muito é que tanto a luz de seta quanto a luz de ré fica aqui embaixo no para-choque. E elas ainda são halógenas, elas ficam junto aqui dos olhos de gato, dos refletores. Porta-malas do HB20 tem 300 litros, continua com a mesma litragem de antes. Apenas o comando de abertura que antes era aqui embaixo, na base da tampa, passou aqui para essa mesma peça aqui do refletor que integra as lanternas. Abrindo aqui, a gente tem um porta-malas dentro do padrão do segmento de hatches compactos. 300 litros é o que outros modelos oferecem. Alguns concorrentes oferecem menos, então eu diria que está dentro da média. O único porém é que o macaco fica num estojo, uma espécie de estojo aqui no canto da própria peça, o que tira alguns litros, que é um pouquinho de espaço para você colocar a sua bagagem. Lembra que eu te falei que eu ia dar notas para esse carro? Vamos começar isso agora. As notas vão ser de 0 a 10 e elas vão pular de 2 em 2. Então eu posso dar nota 2, 4, 6, 8 ou 10 para o carro. Visual, eu vou dar nota 8. Achei que melhorou muito. Com mudanças pequenas, a Hyundai conseguiu transformar da água para o vinho visual do novo HB20. Concorda com isso? Diz nos comentários. Preço. Essa versão aqui, Platinum Plus, automática, 1.0 turbo, custa 115 mil reais. Não é barato. Portanto, eu vou dar nota 6 para o preço. Ele tem um monte de tecnologias, não é o hatch compacto mais caro do mercado. Eu até não acho que ele seja, por exemplo, que ele tenha um preço tão salgado quanto um Polo Highline ou quanto um Honda City Touring, pelas tecnologias que ele tem, mas ainda assim é caro. Então, para o preço 115 mil, eu vou dar nota 6. Agora vem comigo, eu vou te mostrar o interior do HB20 2023. Gente, eu falei que eu ia entrar no banco traseiro, mas eu menti, tá? Na verdade, eu me enganei. Primeiro, eu quero mostrar o motor para vocês. Aqui é a abertura. Você está vendo que o retrovisor já abriu aqui, porque a chave tem sensor presencial. Só que para eu destravar, eu preciso apertar esse botãozinho na maçaneta. Apertei de novo, ele trava, você viu. Agora sim, bora mostrar o motor. Esse motor é o mesmo que a gente já tinha no HB20 antes. A gente está falando do 1.0, TGDI, então ele é turbo, flex, injeção direta de combustível. Desde a troca de geração, ele passou a ter injeção direta de combustível. 120 cavalos de potência, 17.5 kg de força a metro de torque, com gasolina ou etanol. O câmbio automático de seis marchas. É um câmbio de fabricação da própria Hyundai, de uma divisão chamada HWA, lá na Coreia do Sul. Ela que fabrica essas caixas. E esse motor aqui não é o mais potente entre os 1.0 turbo que a gente tem no mercado. Também não é o que tem o maior torque. Mas ele está ali na briga, não é um motor ruim. Pelo contrário, a Hyundai é conhecida por ter uma confiabilidade mecânica boa. Tanto para o trem de força, quanto para a mecânica do carro em geral. E a vantagem, a maior vantagem, na verdade, nesse carro é em relação ao custo de manutenção. O custo das revisões. Porque as revisões desse carro aqui, até 60 mil quilômetros, custam 3.766 reais, mais ou menos. É bem mais baixo do que rivais do segmento oferecem. Tirando o Renault Sandero, acho que só o Renault Sandero tem as revisões mais baratas que esse carro aqui. E o Sandero é só 1.0 aspirado. Portanto, para manutenção, confiabilidade mecânica e custos de revisão, a nota desse carro é nota 10. Agora sim, gente, vou cumprir minha promessa e começar a mostrar o interior do novo HB20. Começando pelo banco traseiro. Bora lá. Bom, minha gente. Esse é o banco traseiro do Hyundai HB20 2023. O banco do motorista está ajustado para mim e do passageiro também. Eu tenho um i70 de altura, não sou a pessoa mais alta do mundo. Mas a gente está vendo aqui como tem um espaço até interessante. Sobra um palmo quase cheio aqui em relação ao meu joelho. Ainda não é o hatch compacto mais espaçoso do mercado. Se a gente pegar o Honda City ou se a gente pegar o próprio Volkswagen Polo, por exemplo, a gente vai ter opções de hatch compacto nesse segmento premium ali, acima de R$ 100 mil, com mais espaço interno. Mas ele ganha, por exemplo, do Fiat Argo, ganha do Peugeot 208 e tudo mais. Então, em relação ao espaço interno, a gente tem aqui para a cabeça também três dedos aqui acima da minha cabeça. Não tem tanto espaço assim. A gente tem aqui para os ombros até um espaço interessante. Dá para dois adultos viajarem aqui tranquilamente, uma criança aqui no meio. O túnel central aqui não é tão proeminente, então isso é bom para você colocar a sua perna. E o console central não invade aqui o espaço de quem senta no meio. Tem uma tomada USB do tipo C aqui, se você quiser carregar o seu celular, mas como eu falei, só do tipo C para celulares mais novos. Mas enfim, para espaço interno, eu vou dar nota 6 para o HB20. Lembrando, essa nota é em relação a segmento, tá? Eu não estou comparando esse carro com um Tiguan ou com um BMW iX, por exemplo. O comparativo é dentro do segmento dele. Bom, acabamento é legal aqui atrás. A gente já tem essa parte aqui do apoio de braço suave ao toque. Os materiais usados, o encaixe é muito bom. A gente não tem rebarba entre os encaixes. Isso é bem legal. Eu acho que o HB20, dentro do segmento de hatches compactos, é o carro com um dos melhores acabamentos internos, se não o melhor. E a gente tem até aqui revisteiro, tem essa luz de cortesia aqui, tem alça de teto para quem senta aqui atrás, incluindo um ganchinho para você colocar cabide. Os encostos de cabeça são independentes em todas as posições. E a gente tem esse banco que tem um acabamento em couro com tecido no miolo aqui, nas faixas do miolo das duas posições laterais. Bancos rebatíveis e bipartidos. A posição de sentar aqui é agradável. O ângulo só para o encostos lombar, que eu achei um pouquinho inclinado demais para trás, mas nada que incomode muito. Então, esse é o banco traseiro do HB20 2023. Agora a gente vai conhecer o banco da frente, onde vai, obviamente, o motorista. Bom, painel do HB20 2023 quase não tem mudanças em relação ao que a gente tinha na linha anterior. Central multimídia de 8 polegadas flutuante, a gente já conhecia. Esses comandos de ar-condicionado que tem essa tela digital, mas o ar-condicionado mesmo tem os ajustes aqui ainda manuais. Isso aqui a gente também já conhecia. Volante a gente já conhecia. O padrão aqui, mais ou menos, de acabamento a gente já conhecia. Inclusive aqui, o pecado do acabamento do HB20 é ter uns pontos de solda expostos na porta, quando você abre a porta ali. O que mudou? Quadro de instrumentos. Nessa versão, o quadro de instrumentos, ele tem uma tela digital de 4 polegadas, um pouquinho acima de 4 polegadas. Só que é curioso, porque a Hyundai conseguiu fazer parecer com que esse quadro seja bem maior. Você olha para ele, parece uma tela digital inteira de 10 polegadas, mas não é. Só o miolo dela é uma tela digital configurável 4,5, acho que são 4,5 polegadas. E você tem informações aqui sobre o carro, o veículo geral, multimídia, central multimídia, enfim, várias configurações de condução e também multimídia do veículo. O HB20, como eu falei, vem com esse ar-condicionado automático digital. Ele tem carregador de celular por indução, fica aqui. Meu celular já está carregando, o acesso é um pouquinho difícil, mas você consegue colocar seu celular. Tomada USB tipo A, tomada USB tipo C. Esse lixo aqui é um porta-objetos legal, mas não dá para depositar um celular, um smartphone maior aqui, não cabe. Porta-copos e aqui um apoio de braço com porta-objetos. A gente tem também no console de teto os quebra-sóis já com espelhos, iluminação de cortesia, alça de teto para o passageiro e tudo mais. Então é um interior bem completo, o HB20 Platinum Plus é um modelo bem completo em termos de equipamento. Outras comodidades que a gente acha aqui, o volante tem ajuste de altura e profundidade. Ó, vocês estão vendo aqui. A trava só é um pouquinho dura, mas funciona. Os dois cintos dianteiros têm ajuste de altura, isso parece que não, mas é importante. A gente tem uma chave presencial que eu já mostrei e nessa chave a gente consegue fazer o destravamento do porta-malas e mantendo esse botão ligado aqui, isso quando o carro está travado, você está fora do carro, o carro dá a partida sozinho. Então você consegue deixar o ar-condicionado gelando antes de você entrar no carro. É aquela comodidade que alguns carros mais modernos têm. E também tem, nesta versão, aquele aplicativo Blue Link da Hyundai, que você consegue mexer em configurações do carro, destravar a porta e tudo mais, fazer a partida do motor e ver informações sobre o carro em tempo real pelo próprio celular. Mas isso você tem que pagar um plano à parte nesse aplicativo Blue Link. De qualquer forma, existe também essa comodidade. Então em termos de equipamento, esse carro aqui custa R$ 115 mil, como eu falei, mas ele é muito bem equipado. Então a gente vai dar, em termos de equipamento, nota 10. Também vai ganhar nota 10 o HB20 no quesito segurança. Ele tem seis airbags de série frontais, que são obrigatórios, laterais e de cortina. E ele tem controle de estabilidade de tração, tem, obviamente, freios ABS, que são obrigatórios, mas tem também um pacote de assistências ativas de condução bem completo. Acho que o mais completo do segmento, junto do Honda Sensing, presente no Honda City Hat. Então ele tem frenagem autônoma emergencial, ele tem alerta de emergência, anticolisão, antes da frenagem. Ele tem alerta de ponto cego, alerta de mudança de faixa, com correção no volante. Quando eu estiver em movimento, eu vou falar mais um pouquinho dessas assistências. Então, minha gente, o HB20 está tão bem equipado que ele ganhou a nota 10 aí no quesito segurança, mas ele vai além dos equipamentos que a gente considera triviais aí para o segmento, que são os airbags laterais e tudo mais. Por isso, a gente vai colocar na descrição aqui do vídeo o critério exatamente e quais foram os pontos bônus que ele ganhou, mas o HB20 ganha 0,8 ponto bônus pelos equipamentos extras que ele traz de segurança dentro do segmento. Mesma coisa para os equipamentos de conforto e comodidade, porque ele também traz algumas coisas extras, além do trivial, do que a gente considera hoje básico para esse segmento de hatches compactos. Aqui na descrição do vídeo vai ter os detalhes para vocês. Então, este é o interior do HB20, minha gente. Resta agora a gente dar uma voltinha com ele e dar as notas aí de desempenho, consumo e essas coisas. Bora comigo! Então, estamos aqui dando um rolê no HB20. Novo, como eu falei, não mudou nada em termos de motorização, né? A potência do motor continua a mesma, desse motor 1.0 turbo, câmbio automático de seis marchas. Tudo isso já era conhecido de quem tinha o HB20 antes, né? Desde o lançamento dessa atual geração em que esse motor turbo ganhou a injeção direta e ficou mais potente, subiu de 105 para 120 cavalos. Enfim, o desempenho desse carro, na comparação com outros modelos 1.0 turbo, não é o melhor. Está ali na média, mas é um motor que não tem ali, por exemplo, o mesmo desempenho do 1.0 TSI da Volkswagen. Falta um pouquinho de potência e de torque, principalmente, para isso. Na comparação com o 1.0 da Chevrolet, esse motor tem mais potência, só que, ao mesmo tempo, o carro, devido ao caráter aerodinâmico, né? O Onix é um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais aerodinâmico do que o HB20. Então, o desempenho no 0 a 100 do HB20 não é tão bom quanto o do Onix Turbo, o do Polo 200 TSI. Enfim, ele fica ali mais ou menos parecido, até um pouquinho inferior ao do Honda City, que tem um motor 1.5 de injeção direta, só que aspirado. A gente está falando de 10 segundos e meio aí para ir de 0 a 100 km por hora. Então, entre os 1.0 Turbo, não é o desempenho dos melhores e, por isso, a gente vai dar nota 8 para o HB20 nesse quesito. Esperar o senão abrir e falar um pouquinho também sobre a dirigibilidade e o conforto. Como eu falei, o câmbio é automático de seis marchas, ele tem borboleta aqui para troca de marcha. Isso facilita, você consegue fazer a troca também aqui na alavanca, para frente e para trás e tudo mais. Esse carro, ele tem, assim, uma das maiores vantagens dele é realmente o pacote de segurança. As assistências funcionam, assim, muito bem. Testei todas. A assistência de faixa funciona legal, o ACC funciona legal e qualquer moto, pedestre que apareça na frente ou outro carro, vamos ver se ele dá aqui, não porque eu já estava freando. Mas ele apita para dar o aviso de que tem um carro à frente muito próximo para frear e, inclusive, isso me salvou de uma batida. Eu estava, antes de gravar, indo dar uma ducha no carro, para ele ficar bonitão aqui para a gente gravar para vocês, e o trânsito parou, eu estava na Marginal Pinheiros, que é uma das vias mais movimentadas aqui em São Paulo, o trânsito estava pesado, de repente ele parou abruptamente na minha frente e eu estava olhando no Waze para encontrar o Lava Rápido. Então, eu estava, tipo, aqueles dois segundos que você está com o olhar fora da via e, de repente, eu só ouvi o apito e já carquei o pé no freio porque o trânsito estava parando. Então, isso já me economizou um acidente de trânsito aqui, esse aviso anti-colisão do HB20. Até a linha 2022, ele tinha o alerta de mudança involuntária de faixa, mas não tinha a correção no volante. Agora, nessa versão aqui, ele tem a correção no volante também, como eu já expliquei. Mas vamos falar de dirigibilidade. O HB20 é um carro gostoso de dirigir, o volante dele tem assistência elétrica, mas ela é uma assistência... Ela é calibrada na medida certa, ele não fica tão leve assim, tão anestesiado assim. Isso é legal para você também não deixar de ter a sensação de ter o carro sob o seu controle. Gosto dos bancos, os bancos abraçam bem aqui o motorista. Nessa versão, eles têm um acabamento parcialmente em couro, nas faixas aqui em tecido, a gente já falou sobre isso, enfim. Mas é confortável, a posição de dirigir é legal, é a mesma posição que a gente já conhece do HB20 antes, porque é a mesma plataforma desse carro desde o lançamento dele lá em 2012. Então, isso é uma qualidade do HB20. Ele não tem um ponto H tão elevado, embora ele tenha ficado um pouquinho mais alto nessa nova geração. A suspensão dele não mudou nada nessa reestilização de meia-vida. Então, basicamente, a dinâmica que é... Ó, vocês estão vendo aqui? Esse barulho é o alerta de ponto cego do carro. Então, tem algumas motos passando aqui, a gente acabou de entrar na marginal. E ele tá me avisando. Então, todos os sistemas funcionam muito bem, os sistemas ativos de segurança são bem-vindos. E o alerta deles, o mais importante, o alerta deles não é estridente demais. Então, eles ajudam a avisar, só que ao mesmo tempo eles não enchem o teu saco, né? Não é aquela coisa estridente demais como alguns outros carros. Por exemplo, os carros da Fiat, da Stellantis, né? Costumam ter avisos muito estridentes, não é o caso desse aqui. Voltando a falar da dirigibilidade. As suspensões são basicamente as mesmas. Então, a gente tem as qualidades e os defeitos que a gente já tinha no HB20 anteriormente. O rodar é confortável. A suspensão não inclina demais nas curvas, nem longitudinalmente, né? Quando você freia e acelera, ele não empina demais. Isso é bom. Só que quando você passa numa rua mais esburacada, numa valeta ou num quebra-mola desses um pouco mais secos, aí você sente a falta de refinamento. A pancada é relativamente seca, faz barulho, você sente o barulho estalido da suspensão na cabine e até o volante vibrar um pouquinho. Mas isso, como eu falei, só em situações mais extremas. E além disso, o isolamento acústico desse carro não é perfeito, assim, né? Então, você ouve o ruído de motor, a vibração do motor desse motor 3 cilindros. Você sente ela um bocado na cabine. Aqui eu não estou sentindo porque o start-stop acionou, mas agora que eu forcei aqui ele a ligar colocando o câmbio no manual, você sente a vibração aqui do motor 3 cilindros. Isso não tem uma contenção tão eficiente assim em relação a outros carros 3 cilindros que surgiram depois. Em conforto e dirigibilidade, vou dar nota 8 para a Gb20 também. Ele é bom, ele é confortável. Dentro da realidade do segmento, está ok, mas também não é perfeito. Agora, para um carro 1.0 turbo, uma coisa que eu não gostei muito foi do consumo. O consumo desse carro, ele é ok, mas também não é o mais eficiente entre os 1.0 turbo. Inclusive, não é mais eficiente do que 1.5 aspirado do Honda City. Então, dentro do segmento, ele, desses hatches de compactos de topo ali, acima de R$100.000, R$115.000, ele é o que tem o consumo pior. Então, por isso, inclusive os dados todos de consumo, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, colocando aqui na telinha para você também. Mas, ciclo misto, 60% estrada, 40% cidade, ele está ali em uma faixa de 13,3, 13,4 km por litro. Então, por isso, não é ruim, mas dentro da realidade do segmento, eu vou dar nota 6 em consumo. Mas, vamos que vamos. Então, fazendo a soma total de todas as notas que eu dei, que você acompanhou, soma, divide pelo número de quesitos, o nosso glorioso HV20 Platinum Plus 1.0 Turbo terminou este nosso Mobi Auto Avalia com a nota 8. Só que, a gente deu aí mais 0,8 de bônus pelos equipamentos que ele tem de conforto, além do que o segmento demanda na média, e mais 0,8 pelos equipamentos de segurança, porque realmente, em termos de pacote de segurança, o HV20 hoje, eu acho que só o Honda City novo, o hatch, realmente consegue disputar com ele. É um pacote bem completinho de segurança que esse carro tem. Então, por tudo isso, mas olha o ruído do motor, você está ouvindo? Aqui, a gente tem uma ideia de como o isolamento não é realmente tão perfeito assim. Mas, então, a gente tem essa nota 8, mais 0,8 de nota bônus pelos equipamentos de conforto, mais 0,8 de bônus pelos equipamentos de segurança que ele tem, e aí a gente chega numa nota final 9,6 para esse carro, dentro do segmento hatches compactos, lembrando sempre. E aí, concorda com essa nota? Concorda com a avaliação? Não? Esqueci de falar alguma coisa sobre o HV20 novo? Deixa nos comentários, quero saber o que você pensa sobre esse carro e sobre essa avaliação aqui. Combinado? Já aproveita também, se gostou do conteúdo, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, você tem lá a opção de, se você quer receber só de uma playlist específica, de todos os vídeos que a gente produz, a gente está produzindo muita coisa aqui, esse novo canal da MobiAuto para ser um canal bão mesmo, e vocês vão ajudar a gente a fazer um canal cada vez melhor, combinadão? Então, minha gente, vejo vocês no próximo MobiAuto Avalia. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto